Fala gente, tudo bom? Clóvis, como é que você tá, meu querido? Tudo bom? Tudo tranquilo? Gente, eu tô tendo o prazer de falar com o Clóvis que está trazendo pra gente pra nossa região aqui do litoral de São Paulo um site, e na verdade não é só um site, é muito mais do que um site além das redes sociais, Instagram, Facebook que é carrosnolitoral.com.br Isso aí, né? Muito bacana pra fomentar os seus negócios inclusive você, meu amigo, que já anuncia comigo há tantos anos, você que trabalha no setor automotivo, não importa se é carro, se é moto, se é caminhão se é aeronáutica, se é centro automotivo você abrange tudo Me fala um pouco dessa sacada que eu achei bem legal, inclusive a gente tava abrindo aqui tanto no tablet como no celular as pessoas podem visualizar o Christian da Duin, você já tem grandes parceiros grandes parceiros, o Christian da Duin opa, peraí que abriu aqui além do Christian, eu sei que tem o Fábio lá da Fox, veículos tem muitos parceiros fortes que já estão anunciando com você. Isso aí, hoje a gente tem o Duin, tem a Bernardino também que anuncia. O Fred. O Fred. Boa. Então ele é um site bem responsivo ele é bem prático, por exemplo, aqui por exemplo, a pessoa entrou no site da Duin Tá procurando um carro. Tá procurando um carro, já vai direto também pro estoque da Duin, tá o site é todo responsivo. Cara, sensacional que já no celular, olha só. Já no celular também Ó gente, inclusive deixa eu mostrar o teu logo aqui, ó o Bernardino aqui, ó. O logo é esse aqui, ó. Carros no litoral. Inclusive eu postei hoje nas minhas redes, e você que tá assistindo agora esse vídeo, que você tá procurando. Você que é um consumidor final, ou você que é um lojista e quer fomentar o seu negócio com outro lojista, também é só entrar em contato, né? É isso aí. O importante é isso. Tá tocando o telefone aí, qual que é o seu? É o meu. É, olha só, o cara não para, né? É isso aí. O importante é divulgar, olha só, o que mais? Temos aqui as fotos você tá sempre atualizando isso? Sempre é assim, ó. O portal hoje, por exemplo, o lojista ele não tem limite de inserção dentro do portal. Ah, legal. Se o estoque dele, por exemplo, for de 200 carros, ele vai colocar uns 200 carros dentro do portal. Caramba! Sensacional. Sensacional. E custo baratinho, muito bom isso, muito bom. Ele vai pagar aqui um valor mensal, como é que é o que você trabalha com ele? Ele é um pacote mensal, não faço um contrato de fidelidade, eu não amarro o cliente, eu quero que ele fique aqui à vontade. Muito bom, muito bom. Entendeu? Então ele vai ter toda, toda, todo, como é que se diz? O respaldo, né? Sim, ou seja, a ferramenta que ele precisa pra poder puxar um negócio dele. Então a gente vai ligar direto o consumidor final, aqui o internauta, com as lojas. Legal. Ele tem na barra ali, ele vai procurar por loja, por carro, por modelo. Bacana isso, né? Ou seja, uma dica bem bacana, né? O carrosnolitoral.com.br que é o site dele, você pode entrar no Facebook também, que é carrosnolitoral, ou no Instagram. No Instagram. Segue a página, fica por dentro das novidades, inclusive eu tô falando, passando esse recado, não é só pra você, o consumidor final que tá querendo fazer uma pesquisa, e aqui você consegue fazer essa pesquisa, mas também pra você que é lojista, que pode fomentar o seu negócio com outros lojistas também. Com certeza. Inclusive a gente tem uma bolsa de repasse. Muito legal. Que é um item exclusivo, um acesso restrito pro lojista, que a gente atende de Bertioga até Peruíbe. Muito bom. Então, deixar bem claro, Davi, que ele é um site regional. Legal isso. Loja de fora não entra. Muito bom isso. Loja, por exemplo, lá de São Bernardo, São Paulo, já vieram procurar a gente, mas não entra. Muito bem. Ele é o exclusivo e regional aqui da Baixada. De repente ele já vai abrir o leque tipo, carros no ABC, e aí já é outro, é outra pega. Não é verdade? É verdade. Porque aqui é carrosnolitoral. Então, assim, muito legal essa sacada. Então, toda a Baixada Santista, ó, bora não ser aqui no carrosnolitoral, que com certeza você vai virar aí o seu estoque ajudando, é claro, a fomentar o nosso comércio na Baixada Santista. Com certeza. Como é que entra em contato com você? Você pode entrar através do 13-982-27-7379. Beleza. Outra vez é o nosso portal ali, que tem a parte do contato. Muito bom. Tem o nosso e-mail e telefone ali. Que é o www.carrosnolitoral.com.br Clóvis, parabéns. Uma bela de uma sacada. Engraçado, a nossa região já é fortíssima, né, nesse setor automotivo, mas estava faltando algo que é... Algo regional. Não é verdade? Ele é regional e exclusivo do ramo automotivo, Davi. Muito bom, muito bom. Então, faltava isso e o Clóvis Litoral veio para atender vocês. veio para fortalecer e fomentar a nossa região da Baixada Santista. Está aqui, ó. Carlos do Litoral. Fala com o Clóvis. Obrigado, Clóvis. Eu que agradeço, Davi. E boas vendas. Pra nós. Graças a Deus. Valeu. Obrigado, Litoral. Fala com o Clóvis. Obrigado, Litoral. Fala com o Clóvis.